Pins, Pins, Pika Pins Pika Pins Não, oh, não estou tão assustado Tem um monstro no meu quarto Olhões, dentões e garras peludas Ele vai me devorar Ah, espera! É só um ursinho Se o escuro te dá medo Acenda a luz, não tem segredo Não, oh, não, não consigo dormir Tem um verme a me seguir Ele tem um barco muito ruim Ele é verde e pegajoso Mas já, espere! São as minhas meias Se o escuro te dá medo Acenda a luz, não tem segredo Às vezes tenho medo Eu imagino monstros Mas de pertinho Dá pra ver Que não é real Mas pode ser Divertido e assustador Se o escuro te dá medo Acenda a luz, não tem segredo Não, oh, não Na minha cama tem algo Posso dormir aqui do seu lado Arranha, esfrega O que é aquilo? Está na minha cama, mas... Ah! Espera! É só o meu gato Se o escuro te dá medo Acenda a luz, não tem segredo Nenhum monstro pra ver Quando a luz acender